Os lipídios são compostos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Entenda um pouco mais sobre esta substância na nossa próxima reportagem. Se engana quem pensa que toda gordura é ruim. Pelo contrário, os lipídios, também conhecidos como gorduras, são fundamentais para o funcionamento do corpo. Os lipídios são moléculas insolúveis em água, insolúveis em alguns solventes e que tem uma função específica no nosso organismo. A reserva de energia é capaz de diminuir a sensação de frio. É por isso que pessoas mais magras que têm baixo índice de gordura corporal sentem mais necessidade de ficarem agasalhadas quando a temperatura está baixa. Os lipídios têm uma função de proteção de alguns órgãos, isolante térmico e também é transporte de algumas vitaminas, as vitaminas lipossolúveis, que só são absorvidas através dos lipídios. O consumo de alimentos ricos em gordura ou gordura de boa qualidade vai prevenir diversas doenças, as doenças cardiovasculares. Vai ter uma ação também como fonte de energia e aí vai trazer diversos benefícios para a nossa saúde. Vários alimentos são fontes importantes de lipídios e devem ser inseridos em uma dieta balanceada. Os lipídios são encontrados em grande quantidade em diversos alimentos. Nós devemos priorizar aquelas fontes de alimentos onde tem uma gordura de boa qualidade, onde vai trazer diversos benefícios, que é o abacate, o azeite de oliva, as oleaginosas, que aí vai trazer um benefício na redução do colesterol ruim e na prevenção de doenças cardiovasculares.